Olá, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, e hoje eu trago pra vocês esse quadradinho floral. Olha que lindeza, muito fácil de fazer, mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal, Nubia Cruz Crochê. Compartilho o link pra ajudar nosso canal a crescer cada vez mais, então? Então, bora pro passo a passo de hoje? Bora! Bora! Então, turma, eu começo nossos trabalhos com uma agulha 3.5, o meu barbante número 6 nas cores marrom, amarelo ouro e verde mesclado. Eu começo com o meu barbante número 6, fazendo 6 correntinhas. Imagina, gente, uma aplicação, aí uma coxa, tô pensando em fazer uma coxa de casal com esses quadradinhos. Uma almofada, fica bonito, né? Vários trabalhos aí, capa de almofada, vários trabalhos com esse quadradinho, caminho de mesa, tudo, tudo dá pra fazer com esse quadradinho crochê, que coisa mais linda, né? Então, vamos lá! Seis correntinhas, a gente faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volto na primeira, faço um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, agora eu faço uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas, turma, já equivale a um ponto alto, então, aqui dentro eu coloco um total de 16 pontos altos, contando já com as três correntinhas. Então, tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 dez, onze, doze, doze, treze, treze. Quatro, quatorze, quinze, dezesseis. Fecho uma, duas, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, com ponto baixíssimo, corto, arremato. Sempre esse primeiro aqui, a gente puxa, que é pra fechar bem o miolinho das seis correntinhas e ficar assim, ó. Quem quiser pôr uma pérola, também pode colocar aqui, eu não coloquei na minha, né? Agora, eu venho com o barbante número seis na cor amarelo ouro, pra gente fazer as pétalas. É bem fácil. Amarro meu barbante número seis e faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Fiz quatro correntinhas, deixa eu vir mais pra cá, gente, pra me posicionar melhor. Pulo este, posicionei melhor, uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo este, ponto alto nesse daqui, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo este, nesse daqui, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo este, nesse daqui, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo este, nesse daqui, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo este, nesse daqui, eu faço um ponto baixo. De novo, a gente faz uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo este, nesse daqui, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo este, nesse daqui, eu faço um ponto baixo. De novo, uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui, eu já faço um ponto baixíssimo nesse pezinho. Quantas deram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas. Então, tá certinho, são oito que nós vamos fazer, né? Coloquei até agora. Gente, eu sempre falo, quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, dá a pausa e vai fazendo, tá bom? Então, aqui dentro, eu coloco um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu subo uma, duas correntinhas. Dou a laçada, nós vamos trabalhar a flor no ponto puff. Dou a laçada uma vez, vou. Dou a laçada outra vez, vou. Dou a laçada outra vez e vou. Só que com as duas correntinhas, já equivale a quatro laçadas, tá? Aí, fica desse jeito aqui. Dou uma laçada e tiro tudo por dentro, ó. Ficando desse jeito. Já criamos o primeiro ponto puff da nossa florzinha. Puff da nossa primeira florzinha. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou a laçada uma vez, vou. Dou a laçada outra, vou. Dou a laçada outra, vou. Dou a laçada outra, vou. Foram quatro vezes que a gente deu a laçada pra formar o ponto puff. Agora, eu dou a laçada, tiro tudo de uma vez só. Formando a nossa primeira... Duas pétalas aqui. Agora, quando eu for passar para o próximo motivo aqui, ó, das correntinhas, eu não faço correntinha nenhuma, tá? Então, eu venho pra cá só dando a laçada uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Quatro vezes dou a laçada, tiro tudo de uma vez só. Ficando assim, já minha primeira pétala. Dentro das correntinhas. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou a laçada uma vez, dou a laçada duas, três, quatro. Agora, dou a laçada, tiro tudo de uma vez só. Ficando desse jeito aqui, ó. Tá? Então, construímos mais um, né? Agora, dou a laçada, como eu vou para o próximo, as próximas correntinhas, não faço correntinha nenhuma de separação entre uma e outra pétala, tá? Laçada uma vez, duas vezes, três, três vezes, quatro vezes. Que é pra formar o ponto puff. Agora, ok. Formei o meu primeiro ponto puff, agora eu vou fazer o quê? Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçada uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Ficando assim. De novo, dou a laçada uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. A laçada tira tudo de uma vez só. Uma vez, uma correntinha, duas, três, quatro. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Tiro tudo de uma vez só. Formando, então, mais um. Aí, já temos um, dois, três, quatro. Já estamos na metade da flor, turma. Então, é pra gente trabalhar desse jeitinho aqui. Vamos trabalhar mais as quatro pétalas. Eu vou trabalhar a minha e eu já volto mostrando como ficou. Vamos lá. Olha só como ficou a florzinha. Ficando desse jeito aqui. Tá? Então, deu. Vamos contar assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas. Aqui eu vou e faço um ponto baixíssimo. Pegando todo esse ponto puff aqui por trás. Arremato, corto meu fio. Tá, pronto. Agora, a gente vai fazer a parte com o verde mesclado, que é a parte do quadradinho. Me diga aqui nos comentários qual peça em crochê você montaria a partir desses quadradinhos. Quero saber. O meu aqui, o meu sonho de consumo seria fazer uma coxa toda nesse quadradinho dessa cor aqui. Já emendando. Imagina, gente, o luxo que ia ser, hein? Ia ser demais, né? É um sonho de consumo. Mas também quanto tempo demoraria pra fazer uma coxa de casal? Acho que demoraria mais ou menos um ano, né? Olha que coisa mais linda, gente. Imagina ir na cama. Que espetáculo, gente. Então, o meu sonho de consumo seria fazer uma coxa pra cama de casal. E você, qual seria o seu sonho de consumo? Fazer o quê? Um caminho de mesa, uma toalha pra mesa, uma capa de almofada. Ó, gente, duas, três correntinhas, tá? Eu amarrei aqui em qualquer dessas correntinhas aqui. Amarrei em qualquer uma aleatoriamente. Então, três correntinhas já é um ponto alto. Dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos. Fiz meus quatro pontos altos, ficando desse jeito aqui. Faço quatro correntinhas. Três, quatro correntinhas. Novamente, quatro pontos altos. Então, gente, é quatro por quatro. Quatro pontos altos, quatro correntinhas e quatro pontos altos. Ficando desse jeito aqui. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Ponto baixo. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem pra cá, pro próximo e faça um ponto leque. Faça um ponto leque. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Quatro pontos altos. Fiz meus quatro pontos altos. Quatro correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Quatro pontos altos, ó. Um, dois, três. Quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro correntinhas. Três, quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Quatro correntinhas. Duas, três, quatro correntinhas. Novamente, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro correntinhas. De novo. Venho aqui e prendo com ponto baixo. De novo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho pra cá e faço meus quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Fiz meus quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro correntinhas. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Uma, duas. Na terceira, de baixo pra cima. Ponto baixo. Ficando pronta aí a primeira carreira na cor verde. Vamos para a segunda carreira, porque a gente fazendo a segunda, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo aqui dentro. A gente fazendo a segunda, vai dar certo pra emendar um no outro. Então, aqui eu faço uma, duas, três correntinhas. Faço um. Dois. Com as três correntinhas, já temos três. Quatro. Quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quatro, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Gente, agora vamos mudar pra cinco, ó. Na hora de enganchar aqui com ponto baixo, a gente faz, então, as cinco correntinhas. Vamos fazer uma a mais, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos lá fazendo. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui pra um ponto baixo. Olha como vai ficando bonitinho, gente. Por que que eu falei que eu tinha que fazer essa carreira? Porque quando vier emendando, se a gente for fazer emenda, ó, já vem certinho aqui, ó. Esse com esse aqui. Os pontos leques. Tudo certinho, tá? Então, vamos continuar essa carreira. Vou fazer toda a minha aqui. É só, quem tiver dúvida, é só voltar o processo. O processo é o mesmo que eu fiz aqui, desse lado, desse e desse também, tá bom? Quem tiver dúvida, eu sempre falo. Dá uma pausa, vai fazendo. Eu vou fazer o meu aqui, eu já volto. Pra terminar junto com vocês, o passo a passo desse quadradinho em crochê. Estamos aqui quase finalizando. Também tem o canal Nubia Cruz Barradinhos, tá, gente? Pra quem não sabe, ó, vou deixar o link na descrição do vídeo. Do canal Nubia Cruz Barradinhos, ó. Ensinei esse barradinho ontem lá no canal. Super lindo, tá? Vários barradinhos legais. Então, bora acessar o canal Nubia Cruz Barradinhos, tá certo? Duas, três, quatro, cinco correntinhas, fecho com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, fecho com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, fecho com ponto baixo. Baixíssimo, vou arrematar todos os meus fios que ficaram sobrando, né, gente? A gente tem que arrematar tudinho. Esse aqui era duas pontas, esse é um avesso, né? O meu barbante era sobrinhas, né? Eu quis fazer esse modelinho aqui, jogar aqui no lixinho. Pra quem não sabe, eu faço assim, ó, gente. Eu pego meu barbante, divido ao meio, amarro e três nozinhos cegos. Um, dois, três. Pronto, corto, faço a mesma coisa com os demais, tá bom? Divido aqui no meio, faço o mesmo processo. Um, dois, três. Nozinhos cegos. Mesmo processo, esse aqui eu deixei um pedação, né, gente? Nem era pra ter desperdiçado. O barbante tá caro, né, turma? Não tem que deixar esse pedação, não. Esse aqui eu deixei um pedaço muito grande pra arrematar. Um, dois, três. Eu vou fazer isso com todos, tá? E o último, sempre eu não corto assim, que é esse aqui, eu vou mostrar pra vocês. Porque, como é a última carreira, eu tenho medo de desfazer. Então, eu puxo assim, ó. Eu puxo aqui, eu arremato assim, ó. Escondendo, empuxindo. Aqui, arremato, aqui, sim. Porque a última carreira, eu tenho muito medo de desfazer, me dá problema, entendeu? Então, aí eu, geralmente, nesse último aqui, aí eu embuto assim, ó. Escondendo as sobrinhas. Como fica aqui pra trás, não dá pra cliente ver os arremates no avesso. Fica um avesso bem arrematadinho. Aqui, só falta esses dois, né? Vamos arrematar até o final. Porque eu vou continuar fazendo, gente, esses quadradinhos aqui. É, até ficar muitos e eu ver o que que eu posso tá fazendo. Eu tô pensando em fazer umas capas de almofada, porque... Eu não tenho. A que eu tinha, eu dei. De quatro capas, eu dei fazendo uma doação, gente, de crochê. Pra renovar os meus crochê, eu tô que nem um muito, então eu dei algumas coisas. Minha voz tá meio ruim, gente, tô meio rouca, meio doente. Tá meio assumida, tá? Tava cuidando da minha saúde, viu? Eu já tô bem melhor, graças a Deus. Olha aí, tudo. Pronto, arrematamos tudo, ó. Ficou bem bonitinho pelo avesso. Esse é o direito. Olha aí, que legal. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Esse quadradinho floral, né? Postem nos comentários o que vocês vão fazer com ele. A opinião de vocês é muito importante pra mim. Um beijo, um cheiro. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal. Valeu!